Fala galera, beleza? Aqui é um canal que quase não tem edição, quase não tem. Faço há muito tempo resenhas no Fragrantica e a ideia agora é trazer um pouquinho para a plataforma do YouTube essas resenhas. E hoje a gente vai falar de um perfume queridinho da coleção, perfume bem complexo, construção e matéria-prima high level da perfumaria, um perfume muito exclusivo, até ultra exclusivo, né? Tem perfumaria de nicho, perfumaria ultra exclusiva de nicho, né? Como budícia, roja, Spirit of Dubai, nesse nível. Vou trazer para vocês hoje aqui, vou mostrar a apresentação do... Tem um perfume de roja. Eu acho que está virado para frente certinho, está assim. É o Amber Aude. Ele vem nesse bercinho, bem luxuoso. O frasco é lindo, com essas pedras. Olha a cor desse suco. É um perfumaço. Vamos falar mais dele durante a resenha. Deixa ele aqui do lado. A fitinha está aqui. Vamos lá. Eu dividi em alguns tópicos. Pirâmide olfativa dele, ele abre com bergamota, lima e limão, rosa no coração, figo, ilanguilang e jasmin. E nota de base, u de ambas, cinzento, açafrão, canela, civeta, íris, vidoeiro, sândalo, almisca, musgos, carvalho e patchouli. É aquela famosa pirâmide olfativa de roja, né? Bem extravagante, bastante coisa. Tirando cabeça e coração, a gente sente bastante coisa que está aqui. O acorde dá para sentir. As características de cada coisinha que está ali, a gente vai conversar mais durante a resenha. Separei... Ah, como eu separei para o tópicos, anotei alguma coisa que traz muita confusão para a comunidade. Uma, por que roja fala aude ao invés de ude? A gente no ocidente fala ude, né? E por que é aude? Eu já vi o pessoal falando que aude é o sintético e o ude é a matéria-prima natural. E não é. Olha, o ude na perfumaria, até na perfumaria de nicho, a maioria é sintético, tá? E ainda assim é caro, porque a matéria, as moléculas sintéticas usadas para fazer um acorde ude na perfumaria são caras, como o açafraline, que é o sintético do açafrão, né? A especiaria mais cara aí que a gente tem no mundo. Tanto na perfumaria, quanto na culinária também, o açafrão, não o açafrão da terra, tem diferenças. É o açafrão que é aquela película, aquele cabelinho da flor do açafrão. Na Itália a gente chamava de zafferano. E o açafrão da terra é um outro, é uma raiz, né? Acredito até que seja de outra planta, que é aquela coloração amarela, né? Esse não é o açafrão da perfumaria, tá? Quando vê lá no fragrante que aquela flor, aquele é realmente o açafrão da perfumaria. Tá? Não o açafrão da terra, são coisas distintas. Então, o açafrão, como estava falando, né? O wood, na perfumaria, até na perfumaria de nicho, a maioria é sintético. Tá? O wood natural é bastante caro, bastante raro. E o que vai dar algumas diferenças de cheiro, praticamente, é como foi extraído o óleo essencial do wood, né? Você vai ser fecal, medicinal, uma madeirada mais limpo, mais esfumaçado. Então, defende mais da extração, da técnica de extração. Vamos lá. Então, por que o Roja chama o perfume dele de a wood? Claro que num perfume desse aqui, o wood, o perfume desse aqui tá em média de 2.500 reais, 100 ml. Então, o wood aqui não seria sintético nunca, jamais na vida. Aqui é um wood natural, de alta qualidade. Só que não é o wood fecal. Então, por que o Roja chama de a wood? Porque tanto o PR Montalho como o Roja, eles passaram um período no Oriente Médio, né? Estudando a cultura, estudando matéria-prima lá, estudando perfumaria do Oriente Médio. E lá, o wood é chamado de a wood, de agra-wood. Então, ele trouxe essa linha a wood, de Roja, é uma homenagem ao Oriente Médio. Por isso que o nome do perfume é a wood. E por isso que o PR Montalho também, após esse período que ele passou no Oriente Médio, ele também coloca nos perfumes dele a wood. Mas no Montalho, sim, acredito que seja sintético. Aqui a gente tem um wood natural. Vamos para o próximo tema aqui? Tá bom. Nesse perfume, a gente vai ter bastante rosa. É mais um daqueles combos que eu não estou cansado, né? Muita gente fala que está cansado, mas eu não estou cansado de wood com rosas. Duas notas muito opulentas e muito refinadas na perfumaria e caras. E essa construção aqui de wood e rosa ficou magnífico. O perfume, tecnicamente, ele é ambarado com rosa. Só que que qualidade de rosa temos nesse perfume? Esse perfume, ele tem um... Eu vou falar mais isso na hora do cheiro ali, das nuances que ele traz para a gente, os acordes. Mas esse perfume, ele traz uma rosa mais cosmética, mais medicinal, com uma pegada de mel. E isso é uma característica da rosa centifolha, que é aquela... é a rosa de graça. É a rosa que é colhida em maio. Por isso que é chamada de rosa de maio ou rosa de graça, que caiu lá no gosto francês, né? Começou a ser cultivada em graça, quando eles conseguiram descobrir essa rosa. Então, ela tem esses três nomes. Centifolia, ou centifolha, e rosa de graça e rosa de maio, porque é colhida em maio. Essa rosa é totalmente diferente. Ela tem um cheiro de rosa, claro. Mas ela é diferente da rosa da macena, né? A rosa da macena tem uma característica mais fresca, mais lixia, framboesa. Enquanto a rosa de maio, ela é mais aveludada, mais cosmética, tem uma pegada de mel. E a rosa da macena, ela tem... é aquela rosa que a gente consegue traçar um paralelo com o gerânio. Porque pode ter uma pegada metalizada, mais verde. Então, a rosa da macena, a gente consegue vincular o gerânio. Já a rosa... é... rosa centifolia, é uma rosa totalmente diferente. Tem um outro perfume que tem ela bastante presente. Por muito tempo eu falava, ó, esse perfume aqui na pirâmide olfativa tem mel. E tem mel... e não foi descrito na pirâmide. Mas não era mel. Era a rosa... a rosa de maio, a rosa de graça. Que é uma rosa com uma pegada de mel muito forte. Que é o Black Line de Manceira. Esse perfume, quem não conhece, procura conhecer. As nuances de mel que tu vai sentir nesse perfume é da rosa... é da rosa centifolia, tá? Outro tópico aqui que eu separei pra gente conversar também. Provavelmente vai ser em edição, tá, cara? Uns cortezinhos aí. Tá, a construção desse âmbar, desse perfume. Esse perfume, como eu falei, é um perfume bem ambarado. É... com rosa. Né? E essa construção de âmbar aqui é uma construção de âmbar muito rico. Que o Roja desenvolveu. O acorde tradicional de âmbar é uma mistura, né? O âmbar não é uma nota. Aquele âmbar, que é aquele exudário, aquela resina que escorre da madeira. Aquele não tem cheiro, tá? Mas o âmbar que foi desenvolvido na perfumaria, pra remeter, que remete visualmente àquele exudário, é um acorde que mistura beijuim com baunilha e cistulabino. Cistulabino, na perfumaria, ela é conhecida como o âmbar gris vegetal, porque ela é multifacetada. E junto a esses três, a gente vai ter um cheiro do âmbar, o acorde âmbar. E nesse perfume, não é um âmbar qualquer. O Roja desenvolveu um acorde usando beijuim, baunilha, cistulabino, e também oud e âmbar gris. Ele pegou esses cinco elementos muito ricos, né? E fez o acorde de âmbar desse perfume, que é um perfume muito rico. Tu sente algumas nuances do âmbar gris, tu sente bastante o wood aqui, é bem evidente o wood. E esse acorde central, ambarado, com a rosa. Então esse é o âmbar desse perfume. Outro âmbar sensacional, mas assim, questão de cheiro, não em construção, é o do Grand Soir, da Maison Francis Koukijan. Perfumaço, quem não conhece, tenta conhecer através do becante. Pra mim, é um dos melhores âmbar da perfumaria. O próximo tópico aqui que eu anotei. É só anotação, tá galera? Não tô lendo o texto não, isso aqui é só anotação do que eu tenho que falar aqui no vídeo. Pretendo fazer que esse vídeo aqui seja um dossiê completo do Amber Aude. Se vocês gostarem do formato, vocês falam aí no comentário. Vai ter bastante informação técnica, né? Então pode ficar maçante pra alguns outros que só querem um resumo. Depois eu faço um short com um resumo do perfume. Mas, tecnicamente, vai ser um dossiê do Amber Aude, né? E desmistificar algumas informações sobre o Amber, sobre aude e o wood. Isso aí eu já comentei. A performance dele, cara, é 14 horas pra lá de fixação. Projeção, 2 horas a 3 horas. Bem nítido, perceptivo. E talvez de 1 a 2 horas bem intenso. Performance, não tem o que falar. É uma bomba. Muito bom, tá? Não vai te abandonar. É aquele perfume que te traz sensação de perfumação. Não é o Taigar, da Bulgari, que tu vai borrifar e tu... Opa, cadê o perfume? Ou eu já trouxe a resenha aqui, o Elysium ou Intense, que ele vai sumir na tua pele. Não, aqui você vai sempre se sentir perfumado. Tá. Outro detalhe. Roupa branca assim, ó. Nunca borrifa na roupa. Vai criar uma bola de mancha na roupa. O suco é muito escuro, muito intenso. Mancha a roupa. E o que acontece? Devido a esse problema de manchar a roupa, tem algumas outras versões do Amber Aude. Uma delas é o Absolu Precioso. Precioso. Precial. A pronúncia é difícil, né? Absolu Precios. E a outra é o Cristal. A diferença... Eu acredito que o Absolu Precios... Precios. Ela... Eu acho que ela tem um... Ela é extrato. Ela é parfum, na verdade. E eu acredito que esse aqui seja o de parfum. Depois eu vou até pesquisar direitinho sobre isso. Mas eu acho que é isso. E também um nível a mais de matéria-prima, né? Ela é bem mais caro. Vende em frasquinhos de 30 ml. Bem pequeno. E a versão Cristal pra essa aqui, em cheiro, não muda nada. Na versão Cristal, o fornecedor do óleo essencial natural... Por isso que é essa cor aqui. Não é corante. É natural. O óleo essencial natural que tintou o suco. O Roja fez um pedido especial para os fornecedores de óleo essencial... Pra fazer um processo químico que retira a coloração do óleo. Então, por isso que o Cristal é translúcido. Não mancha a roupa. E foi por isso que ele desenvolveu a versão Cristal. Pra não manchar as roupas. Que chegou a ter algumas reclamações. E realmente é chato. Eu já manchei uma roupa que eu gostava. Polo com o Harold da Parfum de Mar. Ele tá até ali no cantinho. Ele é o Harold. Manchou a minha roupa. Não saiu por nada. Performance eu já falei. A diferença das rosas. Construção do âmbar. A diferença de a UD pra UD. Proposta do perfume. Bom. Eu fiz um top 10 perfumes elegantes da minha coleção. E esse aqui foi o top 1, né? Vocês viram. Realmente a proposta dele é... É pra uma roupa mais refinada. Exige um refinamento na vestimenta. Ele te traz... Você borrifa ele. Você veste ele. Ele te traz uma postura. Ele te enche. Tu fica autoconfiante. Mas é realmente uma proposta pra eventos especiais. Casamento. Formatura. Qualquer evento especial aí que você vai ter. Uma apresentação. Ele é perfeito. Mas requer uma vestimenta, tá? E ele é um... Ele é perfume outono invernal, tá? E também noturno. Não usaria ele durante o dia. Diurno. Não usaria. E... Primavera. Se tiver fresco, né? Dá pra usar. E verão jamais. Nem passo perto. A não ser que você seja um árabe. Isso é outra questão que eu tenho que fazer um vídeo pra falar. Porque a árabe usa perfumes bombásticos. Uma é... Vou dar um detalhe aqui. Uma pincelada. Uma é pele. A pele deles um pouquinho mais ressecada. O cara mora no deserto. O cara não tem uma pele hidratada. Entendeu? Resumindo, né? Hoje eles têm acesso à água. Tem tecnologia pra isso. Mas é... Cultural. Que trouxe até... Eles até hoje é esse ponto atual. Perfumaria. É falta de acesso à água. E isso... Trazia o problema da hidratação da pele. Outra é a especiarias que eles comem. Isso também interfere no pH da pele. No... No... No transpirar deles. No cheiro natural deles. Eles têm já um cheiro natural característico. Do que eles comem. Entendeu? Então... Tem desenvolvimento de fragrância. Para sabonete. Para shampoo. Especialmente para o mundo árabe. Por causa de cultura. Vamos falar de outra questão aqui. É... A família olfativa dele. Como vocês puderam ver. Ele é um perfume totalmente oriental. Ambarado. Não tem essa de ser... Ah, é um floral. Tem rosa. Tem lang lang. Tem jasmin. Não. É um amadeirado. Tem sândalo. Tem oud. Tem mojo de carvalho. Tem patchouli. Não. É um perfume oriental ambarado. Não tem outra... Classificação. Agora a gente vai falar do... Do cheiro, né? Parte mais importante do perfume. Nossa. Isso aqui é espetacular. Essa abertura aqui, ela é ligeiramente fresca. Ligeiramente. Porque as notas de fundo, elas já vêm tomando conta, né? Não vou falar nem do coração, figo, lang lang, jasmin. Ela é uma... Ela é uma... Ela... O sparkling dela, a abertura dela, ela realmente já vem essas notas ambaradas com a rosa. Tu não sente as notas cítricas de lima, bergamota, limão. O que acontece? Na construção de um perfume, o perfume, ele tem que ter uma harmonia na hora da construção. Se você fizer um perfume só com notas de base, só íris, uma experiência que o pessoal está tendo agora é com essas centric molecules. Que o cara compra só patchouli, só easy super, só ambroxan. E quando borrifa o perfume, ele não sente saída, só um cheiro alcoólico, né? Porque a nota não é uma nota de saída, é uma nota de fundo. Quando sentar, tu vai sentir ela... E as notas de fundo, ela tem uma característica de não exalar tanto, mas fixar bem. Por isso que são os fixadores dos perfumes. Então, o perfume na hora da composição, ele é feito com notas abertas, mais voláteis, que vai trazer o perfume para cima. E você bota notas mais pesadas para trazer o perfume para baixo. Para trazer longevidade para a fragrância, né? Para ter uma performance melhor. Aí você vai ter uma noção. Quando o perfume é mais fresco, o calorão, está chegando calor aí. Eu estou no sul, está frio aqui ainda. Os perfumes não têm boa performance como os orientais. Por questão do tipo de matéria-prima que está sendo usada ali, né? A característica é da própria nota. Uma nota de base vai ajudar o perfume a ter uma longevidade. Uma nota de saída vai trazer o perfume para cima. O perfume tem uma saída, né? Tem um esparto. Tem perfume desenvolvido só para te encantar na primeira borrifada. O cara investiu só nas notas de saída. Mas na secagem tu não gosta, depois desiste do perfume. Então o perfume tem essa harmonia. Hoje eu botou aqui lima, limão, bergamota. Para trazer o perfume para cima, para ele ter uma saída. Ele tem essa parte do fundo ambarada, mas ele já sai pesado. Mas é as notas de saída que estão puxando o perfume para cima. Para ele ter uma saída. Bom, o perfume, ele é composto por esse cheiro ambarado com rosa. A rosa, eu já falei, a característica da rosa. É uma rosa sem de folha. É uma rosa que é um buquezão, cheio de pétalas. E ela tem essa característica de ser vintage. Vintage, tem uma pegada clássica de rosa clássica aqui, de perfumaria clássica de rosa. Essa pegada vintage. Ela tem essa pegada de mel, essa característica, essas nuances de mel. O perfume é atalcado. Tu sente aqui. Provavelmente o almíscar tem íris. A íris e a raiz de orris é a mesma coisa, tá? O flor de íris não tem cheiro. Então sempre que tu vê íris ou orris é sempre a raiz, tá? São três anos pra batata desenvolver, três anos pra depois de processada ela dar cheiro, ela fica guardada. Dá três anos pra depois ela ser extraída, a manteiga de íris, né? O absoluto de íris. Então, íris da flor não tem cheiro. É da raiz sempre. Então ela tem a íris com a almíscar, a civeta. E a própria rosa junto, ela atribui pra esse cheiro atalcado. Tem um cheiro atalcado o perfume. Embarado, atalcado. Levemente sujo. Tem uma sujeirinha aqui da civeta. Provavelmente com o oud. Né? E o próprio açafrão. O açafrão aqui... Gente, a gente tem que parar com isso. Todo açafrão doce. Todo perfume com açafrão doce, com cheiro de açúcar queimado. É um inspirado, um contratipo do bacara rouge. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. O açafrão aqui não é um açafrão doce, de açúcar queimado mesmo, do bacara rouge. É um açafrão mais especiado. Tá puxando um pouquinho pro couro. Mas ele se mescla muito também com uma parte fumada. Suja e pode ser com um mesclado aqui do açafrão com... Um açafrão com o oud. E a civeta trazendo esse lado um pouquinho mais sujo. Tá? Porque os acordes de oud. Né? Quando não usa o útero natural no perfume. O útero sintético. Um dos elementos que faz o acorde de oud. É o açafrão line. Que é uma molécula sintética do açafrão, tá? Não é o óleo essencial de açafrão puro, mas o açafrão line, ele é usado para fazer acordes de wood. Então tem essa métrica aqui de açafrão, um pouquinho mais para o corno, um pouquinho fumado, para o wood, que também pode trazer essas nuances fumadas. Mas levemente fumado, um pouquinho sujo, tá? O wood aqui é muito presente, ele é um madeirado seco. Junto com a rosa, pode trazer essa nuance medicinal, tá? Não é um wood fecal, de jeito maneira. Então, vamos resumir aqui. Ele tem uma abertura ligeiramente ambarada, rosa, fresca, por causa das notas saídas, mas você não sente as notas cítricas, tá? E o tempo todo, ele vai estar com essa rosa, mais voltada para o mel, medicinal, cosmética, aveludada, envolvido por esse ambar, que tu sente um pouquinho do ambarado, da doçura, de um leve salgadinho do ambergris. Bem atalcado, bem atalcado e levemente esfumaçado, talvez pelo vidoeiro, como o próprio wood pode trazer essas nuances esfumaçadas e o açafrão também. O wood é um amadeirado seco. O resumo do acorde dele é esse. É a rosa, mais vintage, mais clássica, com pegada de mel, ambarado, levemente... Ele é doce, mas não um melado, ele é doce. Esse açafrão mais especiado, mais puxando para um mais sujo, junto com o wood, junto com a civeta. Ele tem uma sujeira e atalcado. É uma rosa ambarada, atalcada, vintage, né? Clássica. Muito bom. É um perfumaço, como eu falei, é um perfume elegante. A performance é monstruosa. É uma bomba esse perfume. Eu só diria que o pessoal conhecia através de Decam. Porque essa rosa vintage aqui, essa rosa mais clássica, ela pode... Eu já vi pessoal falando que tem cheiro de remédio. Ou cheiro de própolis. Também já escutei isso. Então pode te assustar. Não é um perfume facinho, que você vai te agradar de primeira. Mas é o que eu falo, né? O olfato está sempre em construção e está sempre se adaptando ao cheiro. Se você ficar uma semana testando perfume, borrifando perfume, você vai acabar gostando do perfume. O teu nariz vai se acomodar, o cheiro vai entrar na tua biblioteca olfativa. Não vai ser mais um cheiro que te assusta. Eu costumo traçar um paralelo com uma criança de 3, 4 anos que está tomando a primeira vez sua Coca-Cola e não gosta, né? Quase 90% não gosta da Coca-Cola da primeira vez. Dá um... espanta a criança, né? Ou um jovem que vai tomar sua primeira cerveja, amarga, também não agrada de primeira. É o paladar construindo, né? Aperfeiçoando, deixando de ser um paladar infantil. O olfato é a mesma coisa. Tem o olfato infantil e tem o olfato que você submeteu ele a maiores desafios e ele acostumou com aquele desafio. Então, tu vai galgando, né? Os desafios, os cheiros, vai se adaptando. Com o tempo, fazendo isso, pouca coisa vai te assustar na perfumaria. Vai por mim. Mas isso, realmente, você tem que insistir com o perfume. Nunca compra o perfume, dê uma borrifada, não gostei, guarda, desapega. Não. Usa ele na temperatura certa, na ocasião certa. Vai testando ele. Se for um perfume outono, invernal, usa no frio. Manera nas borrifadas. Às vezes a gente sufoca com o perfume tão poderoso. A gente sufoca com ele, a gente toma um trauma. Não pode. Dá uma borrifada, vai cheirando, vai, pega, compra uma fita. O bloco de fita olfativo é barato. E vai se adaptando ao cheiro da fragrância. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse dossiê. Tem muita informação técnica. Pode ter ficado maçante, pode ter ficado grande. Mas depois eu vou fazer um resumão. Um vídeo resumo. Beleza? Obrigado. Comenta aí. Compartilha com seus amigos que gostam de perfumaria. Gostam da parte técnica da perfumaria. Tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.